No Egito começou o restauro a sério da máscara funerária do jovem faraó Tutankhamon. No ano passado, a barbicha da relíquia separou-se do resto da máscara durante um ajuste na eliminação da vitrina onde estava exposta e acabou por ser colada à pressa com o que vulgarmente se chama de supercola. O restauro está a cargo de uma equipa germana ou egípcia. Christian Ekman, que dirige o grupo, afirma que há dois componentes no projeto. Um é retirar e voltar a colocar a barba. O segundo componente muito importante é o estudo aprofundado dos materiais utilizados e das técnicas utilizadas na fabricação da peça. Os peritos esperam concluir os trabalhos até ao final do ano. A máscara tem mais de 3.300 anos e é feita de ouro, com ornamentos de lápis lazuli e outras pedras semi-preciosas. Tutankhamon morreu aos 19 anos após um curto reinado de 9 anos. O túmulo deste jovem faraó foi descoberto em 1922, no Val dos Reis.